E vamos de tour pelo apartamento novo. Sejam bem-vindos à minha casa. Oi, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui faz um eco enorme. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha casa nova, onde eu moro. Eu já falei no último vídeo de Maqui Fala que eu me mudei, então se você não tá entendendo o que tá acontecendo, clica nos cards. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha casa nova, onde eu moro, onde a gente mora junto, eu e meu namorado. E eu vou mostrar cada cantinho aqui pra vocês. Eu tô bem aqui na porta, onde eu abro a porta pras minhas visitas. E como vocês são minhas visitas hoje, eu vou mostrar tudo pra vocês. Se vocês gostam de vídeo de tour, se estão me acompanhando, se acompanham já há algum tempo, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você apareceu aqui por agora. Não esquece de ativar o sininho da notificação pra receber os nossos vídeos em primeira mão. E bora lá que eu tenho um apartamento bem lindinho, bem aconchegante pra mostrar pra vocês. Então vamos lá. Aqui é a visão que eu tenho da porta. A porta tá aqui, como vocês podem ver. E aqui é quando eu entro pra minha casa, tá? Tem aqui um espaço todo vazio. E aqui é a parte da cozinha. Então não tem, assim, muitas coisas, né? Mas é bem simplesinho. Tem a minha geladeira, a conta de luz ali pra pagar. A mesa, onde a gente toma café. Aqui é a parte da cozinha, onde eu boto minha cafeteira. Microondas, né? Aqui embaixo tem o armário de comidas. Comidinhas, onde a gente coloca as comidas. Aqui temos o fogão, tá? Aqui tem um bolinho que eu fiz. Ó, a pia. Tem algumas loucinhas aqui. Ó, a pia. Tá? Então aqui embaixo eu guardo as panelas. Ó, panela, tempero. Né? Aqui tem os talheres. Aqui tem os copos e xícaras. E a última gaveta eu não vou mostrar pra vocês, porque é a gaveta da bagunça, né? E todo mundo tem uma dessa em casa. Aqui é a minha mini lavanderia, né? Então tem o tanque aqui. Produtos de limpeza, né? Aqui tem a minha máquina. E aí aqui é uma sacadinha. Ó. Tem uma sacadinha aqui, bem gostosinha. Aqui é a minha sala. Então tem o meu sofazinho aqui. Bem confortável. A minha estante. Aqui tem alguns livros, que na minha casa não pode faltar, né? E é aqui, é isso, ó. Esse é o espaço onde a gente iniciou aqui o tour. Vindo pelo corredor, eu vou acender a luz aqui do banheiro pra mostrar pra vocês. Um banheiro bem simples, né? Mas bem arrumadinho. Eu sou suspeita de falar porque eu gosto de tudo super arrumado, né, gente? Esse aqui é o segundo quarto que a gente tem aqui. Que é o quarto onde a gente colocou o guarda-roupa. Que é bem grande. Onde eu coloquei minha escrivaninha, onde eu gravei o Maquifala. Daí eu deixei bem de frente pra janela. Pra vir uma luz bem boa aqui pra mim. Então aqui é um quarto ainda que não tem uma ação, assim, perfeita. Porque ele tá aqui mais pra gente guardar as coisas e tal. Aqui é o nosso quarto, então. Tem aqui a nossa cama, né? Aqui eu coloquei o meu quadro da formatura, né? E aí aqui tem a nossa cômoda. E nessa cômoda aqui, daí a gente coloca as nossas coisas do dia a dia, né? Eu boto meus pijamas aqui, né? Aqui é uma gaveta de bagunça com esmalte, secador e tudo que eu uso no meu dia a dia. Aqui eu tenho uma gaveta de toalhas, de banho, de rosto. E aqui é uma gaveta do Ramon, né? De baguncinhas dele. E aqui a gente também tem uma sacada bem bonita. E é um apartamento bem pequeno, mas super aconchegante. E esse é o meu apartamento, gente. Eu gosto muito dele, porque ele fica super perto de onde eu trabalho. Ele é pequenininho, fácil de limpar. Não, sabe? Não tem muita coisa, assim, pra limpar. E é um apartamento bem tranquilo. Tem espaço suficiente pra nós dois. Eu gosto que tem um segundo quarto, então é onde a gente consegue colocar as coisas que não cabem no nosso quarto. E é assim, ele atende todas as nossas necessidades no momento. Eu acho um aluguel, assim, um preço bem justo. Não acho muito caro. Eu digo que ele foi um achado, porque no aluguel dele, do preço que ele tá, por uma estrutura, assim, que ele tem de espaço. E pro lugar que ele fica, que é bem próximo a várias coisas, assim, eu acho muito bom, assim, o aluguel dele. E é isso, esse é o meu apartamento. Me conta aqui embaixo o que você achou da minha casa. Se você gostou, o que você mais gostou de ver por aqui. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E também se inscrever se você apareceu por aqui agora, se você é novo no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.